De regresso de Inglaterra, Pedro Lamy trouxe na bagagem um pré-contrato com a equipa Pacific que lhe permitirá o regresso à Fórmula 1. Nós estivemos em Inglaterra, temos a estudar o futuro contrato, que em princípio se vai realizar, mas por enquanto só tem um pré-contrato em que está escrito mais ou menos as coisas que vai ser definido no contrato. Nesta ligação à Pacific, não foram apenas os dólares do que no português que entusiasmaram os responsáveis da equipa inglesa. Do valor que demonstrou enquanto piloto da Lotus, colocaram no primeiro lugar dos candidatos, entre os quais segurava Emmanuel Collar, que dispunha de apoios bem superiores aos de Pedro Lamy. O Igui, que é o dono da equipa, optou por mim, penso que devido talvez à minha experiência de Fórmula 1, e porque eu acredito em mim, principalmente porque conhece da Fórmula 3000, nós corremos juntos. Na altura o David Coulthard era o piloto da Pacific, e eu disputei esse campeonato com a Liga, e portanto tenho um bom conhecimento da minha potencialidade como piloto. Pedro, a partir de agora, o que é que falta para passares do pré-contrato para o contrato em definitivo? Bem, nós agora vamos analisar bem o contrato com o advogado, e em princípio vamos para a frente. Para a semana que vem entregas o contrato, vais portanto a Inglaterra pôr o preto no branco, digamos que a tua assinatura e a assinatura da tua equipa? Sim, na próxima semana vai ficar tudo definido. E quanto a testes? Quando é que começas a sentar-te ao volante de um Fórmula 1 e recuperar todo aquele tempo perdido até agora? Bem, o programa infelizmente só começa dia 6 ou 7, e só a partir daí é que vou começar a testar. O que é que tu achaste do carro, da equipa, das pessoas que a integram? Penso que a equipa está com um grande potencial técnico, e a equipa foi completamente mudada do ano passado para este ano, e em princípio este ano a equipa vai ser uma equipa competitiva. Quando falas em competitivo, em termos de grandes prémios, naturalmente não podes lutar para posições cimeiras, terás lutar para posições, vamos lá, do meio da tabela, é isso? Penso que sim, penso que é uma equipa que poderá ser uma equipa de meia tabela, depende muito do desenvolvimento do carro, mas espero que consigamos obter um bom trabalho. Pedro Lamy concretiza assim o seu sonho de regressar à Fórmula 1, um sonho que o levou a não aceitar um contrato como piloto profissional de Mercedes para disputar o Campeonato Alemão de Turismos. Foi um convite que até hoje nenhum piloto português teve, era a forma de ser piloto profissional pago, bem pago, bem remunerado, integrado numa equipa de ponta, mas não era realmente o quadro que o Pedro queria e eu aceitei perfeitamente essa decisão sua e do Álvaro Lamy. Pedro, o Domingos Piedade falava que abaixo da Tirral era prejudicial, tu encontrares uma equipa para a Fórmula 1. Não estás nesta altura que tens um pré-contrato com a Pacific, não estás arrependido, dizia, de não ter assinado pelo DTM e de estares na Fórmula 1 numa equipa abaixo da Tirral, de valor inferior? Bem, é muito difícil, realmente eu queria continuar na Fórmula 1 e eu realmente eu queria continuar minimamente ligado, nem que fosse como piloto de testes. Isso, eu tive uma oportunidade de ir para o DTM, que por acaso foi, tinha que dar uma resposta muito rápida, foi quase de um dia para o outro, portanto, era muito difícil para mim eu decidir pela uma coisa que poderia ter várias oportunidades, como penso que estou a ter. Tentei conciliar as duas coisas, ser piloto de TTM e ser piloto de testes, de uma equipa ponta, isso não foi possível e por isso optei por continuar na Fórmula 1. Para a próxima semana, Pedro Lamir regressa a Inglaterra para materializar a sua ligação à Pacific. Depois, e colocado o preto no branco, será o início de uma nova etapa na carreira deste jovem de Alenquer, que já só pensa nos testes que antecedem o Grande Prémio do Brasil. Irei de estar em Silveston e depois aqui no Estoril. Obrigado. Obrigado. Obrigado.